Olá, boa noite Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos Um prazer em iniciarmos mais um ao vivo Uma live, já temos aqui, opa, padre Giovanni, Kelly, sejam bem-vindos Nós estamos com este ao vivo para debater hoje A situação dos imigrantes e refugiados em meio à pandemia Aliás, o prazer de logo logo estar aqui o nosso convidado O Frei Elias Gertrudes, da Ordem Franciscana Mas bom, não vou me antecipar não, vamos deixá-lo entrar Ele com certeza vai já pedir aqui um acesso Enquanto isso, seja bem-vinda a Adriana, também aqui com a gente Está lá, Evalião, boa noite, seja bem-vindo Boa noite, Kelly O padre Giovanni também já está por aqui O Frei Elias, nosso convidado, já está aí também entrando Tomara que a internet não queira nos aprontar Porque na semana passada ela foi meio cruel Ficou só atrapalhando Mas, pelo visto, hoje ela vai colaborar Já estou aqui vendo na minha tela Vamos já ver como está o som Mas já estamos aqui com o Flávio O Flávio O Flávio O Flávio O Flávio Bora ver aqui Ele Você está me ouvindo bem? Tudo bem Estou escutando Está travando bastante aqui para mim Pois é, começou Mas agora, estava rodando Mas agora, me parece que estabilizou E dentro desse Deus Deus vai querer, até porque o tema Além de muito oportuno E a gente está muito feliz Já agradeço o senhor aceitar o nosso convite Mas eu quero rapidamente já cumprimentar Todos e todas que já estão aqui nos acompanhando E começar imediatamente Que o áudio está bom E a imagem, né? Para ele Você está me ouvindo bem? Estou escutando, André Acho que vai estabilizar Vai sim Pois então assim O ao vivo desta noite Nós não temos dúvida Que o mundo foi atravessado Por essa pandemia É a maior crise sanitária do século É verdade Mas a gente costuma dizer Que a vida segue Foi uma parada brusca Mas a vida acontece E diga-se de passagem O Freire Lígia Estruti É articulador da rede de atuação Em defesa da infestão de imigrantes e refugiados Na localiza Juntamente com outros voluntários Que fazem um trabalho muito importante Em torno da pastoral do migrante E nós vamos conversar um pouco justamente A situação desses imigrantes Ou refugiados Em meio à pandemia Eu não tenho dúvida E aqui eu quero só contextualizar O Freire Lígia vai falar um pouco mais para a gente A solidariedade tem sido Algo que se destaca em momentos como o da pandemia Que bom Me parece que as pessoas Não estou conseguindo compreender Está falhando muito o meu diálogo, Freire? Está falhando bastante Você me escuta? Estou escutando o senhor muito bem Será que a minha internet está ruim? Está falhando aqui? Deixa eu ver aqui uma coisa Só um minutinho Vamos ficar só com Eu vou desligar os meus dados móveis E ficar só com a minha Da internet local, né? Eu estou lhe ouvindo muito bem Mas então vamos fazer o seguinte Vamos testar Começando por uma apresentação Fica à vontade Se apresente para os nossos Convidados Que estão nos acompanhando agora Ok Boa noite Faz bem Poder partilhar Desse momento De aprendizado também Como eu já disse Para não ser redundante Partilha, né? Com vocês A cerca da... Então é importante Migrantes e refugiados Então meu nome é Freire Lígia Cidia Trudes Eu sou paraibano Interessei por essa temática Depois de uma missão Na fronteira Estou aqui já há dois anos E lá da fronteira Cuidado Brasil Com a Venezuela Foi que eu fui transferido aqui Para Fortaleza E aqui venho Buscando Articular E ajudar na articulação Das instituições Das pessoas Da sociedade civil Ou dos poderes Que se empresta dinâmica Por essas políticas Relacionadas A migrantes e refugiados Eu faço parte da pastoral Também dos migrantes Estou um dos colaboradores Eu encabeço aquilo Que a gente chama De gestão laboral Acredito na inserção efetiva De imigrantes e refugiados No que se refere A inserção no mercado formal De trabalho E assim possibilitar Que eles possam desenvolver Uma atividade E assim também Digamos que se inserir A partir da dignidade Do respeito Que uma atividade Laboral formal Para as pessoas Perfeitamente Eu já fico lembrando O senhor Contextualizava Essa situação Do migrante E eu Em época da pandemia Nós sabemos Que desde Meados de março Por contingência De que Na ausência De uma vacina E se deparando Como foi a pandemia O que se mostrou O migrante São pessoas Não estou conseguindo entender Assim, agora sim São pessoas Em terras estranhas Aqui em Portaleza Mesmo A gente vê muito Aqui no Benfica Alguns Africanos De países Que inclusive Que vieram fazer A faculdade Os venezuelanos A gente se depara E nós sabemos Que esse povo Se vira Muitas vezes Nos restaurantes Com trabalhos E que todos Foram afetados Como é que vocês Têm se deparado Com a situação Envolvendo Esses migrantes Em Fortaleza Migrantes Venezuelanos Venezuelanos E outros Eu estava lembrando Desses ali Do Benfica Que são jovens Que são jovens De países Da África Africanos Que a gente vê muito Se virar Em restaurante Nesse setor Que foi o primeiro Que impactou Que fechou E essas pessoas Perderam essa fonte De renda Lembrando Que é difícil Muitos não Tiveram acesso Ao auxílio Vocês Na pastoral Tem Acolhido Esses Migrantes Sim Nós temos Dois setores O primeiro setor A gente chama Ele É assim Ele chega A primeira Então Ele Nos procura E nós vemos As demandas iniciais De documentação Muitas vezes Moradia Urgências Emergências Algumas coisas Relacionadas A médicos Se isso for Uma necessidade Não somente A documentação Mas a verificabilidade Daquilo que Corresponde Também Verificamos A necessidade De moradia De alimentação Aí depois Nós trazemos O migrante refugiado Para a gestão laboral Onde a gente Infecciona Currículo Fazemos Digamos assim Uma análise Uma sondagem Acerca das potencialidades Que ele tem Para ajudá-lo A inserir No mercado de trabalho Fazemos oficinas Para ajudá-lo A se comportar Vimos a questão Da roupa Nas entrevistas Então a gente Monta todo Esse parado No caso Dos africanos A maioria deles Vieram Aqui Para Fortaleza Especificamente Com um programa Que foi instalado Pelo governo Para a Unilab Programa de estudo E realmente Tem fracassado Bastante No sentido Da assistência Muitos Estão perdendo Suas bolsas De estudo Muitos Não estão conseguindo Se sustentar Na faculdade E essas pessoas Estão passando A ter Voltar A vulnerabilidade E por isso Elas passam A ser Nossa demanda Nossa demanda Principal É o migrante Que se encontra Em vulnerabilidade Seja na própria família Em casa Não está podendo Prover Seu próprio sustento Ou aqueles Que se encontram Como eles Estudantes Muitas vezes Vão para a rua E a gente Tenta ajudar De alguma forma A gente entende Que o emprego Formal É importante Mas existe A atividade Informal Que mais de 90% Deles Ficam aqui Em Fortaleza Então diante Da pandemia Você pode perceber De acordo Que as Nossas demandas Elas aumentaram Muito Porque eles Ficaram impossibilitados De exercer Esse tipo De atividade Os caras Não puderam Vender nada Não puderam Produzir nada Para vender Se fosse uma comida É um material Eletrônico Qualquer coisa E era o que eles Faziam Para poder sobreviver Pagar os seus Aluguéis Inclusive Aí então Os aluguéis Começaram Também a ser Demandas nossas Porque aí A gente não quer Que esses migrantes E refugiados Vão para a rua Então a gente Precisa ajudá-los A se manter Nessas casas Muitas vezes São quartinhos Que a gente Tenta Alugar para eles Para que eles Possam Ficar um pouco Mais protegidos Já que nós Ainda não temos Uma Uma casa de apoio Nós ainda não Temos Um abrigo Onde a gente Possa Colocá-los Diante dessa demanda Mas estamos Lutando Para a reforma De uma casa Que a Arquidiocese Nos cedeu Lá em Messejão Aliás Alias Eu sei que Essa casa Justamente Até uma Coincidentemente Acho que em março Você estava Iniciando Um processo De campanha Para poder Recuperar A Prepará-la Para cumprir Esse papel Eu fico Lembrando Que Abrir casas É Uma alternativa De migrante Mas agora O senhor Que faz esse trabalho De evangelização Na ausência Da casa O senhor percebe Que os corações Estão abertos Para a solidariedade Aos migrantes Sim Se falava muito Que o cearense Ele não Ele tinha Realmente Existe Muito Preconceito Mas Também Não se conhecia Não se conhecia Esse público Quando eu vou Para simpósios Por exemplo Quando eu fui Participar Da BRH Ceará Aqui Em Fortaleza O povo Perguntava Os empresários Perguntavam E tem refugiados Que tem refugiados No Ceará E tem refugiados Em Fortaleza E tem migrantes Estrelandos Aqui E africanos Aqui Então Parecia outro mundo Quando na verdade Nós beiramos Os 10 mil Só aqui Então É Então É uma É Estudio da faculdade Mais da metade Vem para os estudos Os outros São Digamos que Um fluxo Voluntário Então Então Assim É Isso aconteceu Durante esse tempo De pandemia Eu não posso É dizer Eu não posso Levantar Nenhuma queixa Em relação A Sociedade Cearense Sobretudo Aqui De Fortaleza Nós Tivemos Grandes Ações E com Uma grande Contribuição Do povo Em relação A essas demandas Então Assim Eu fiquei Muito feliz De observar E não somente As pessoas Estão se interessando Para conhecer O público Para conhecer Essa realidade Mas também Contribuindo Efetivamente Para que O migrante O refugiado Ele possa Se relacionar Ele possa Ser inserido Efetivamente Naquilo que ele Merece Com as potencialidades Que ele tem Não por Um desencargo De consciência Nem piedosismo Nem Nada parecido Mas sim Por aquilo Que ele traz Que é A força E a esperança Que motiva-os A contribuir Para que o nosso Brasil Ele seja Mais bonito Muito bem Ele é Pra ele Já tem aqui Uma A pessoa Estão acompanhando Agora mesmo Há pouco Entrou aqui O G.I. Os Cajuí Seja bem-vindo Alucinei De Nogueira Estava destacando Um trabalho lindo Obviamente Fazendo referência A gente sabe Que Hoje é uma equipe De voluntários O senhor Particularmente É da paróquia De Nossa Senhora das Dores Ali em Nossa Senhora Bom Fim Faz esse trabalho A partir da paróquia Lógico Mas Na diocese Provavelmente Com uma equipe Que se integra De outros De outros locais E deve ser um trabalho Realmente muito Muito necessário Aliás Eu queria Nesse sentido A gente sabe Que a igreja Nesse ano Se trabalha O tema Do sínodo No sentido De que O sínodo Com certeza A igreja Da Amazônia Particularmente Tem trabalhado O caminho Como um caminho Daqui a pouco Eu quero Perguntar um pouco Sobre essa experiência Lá em Roraima Mas 20 de junho Aliás É uma data Relacionada Ao tema Dos migrantes Refugiados É o dia mundial Eu acho Dos refugiados Foi domingo Foi domingo Agora Ontem 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 As igrejas Celebraram Lá Particularmente Na Paróquia Na Sela das Dores Nós fizemos Uma semana Dedicada A Semana do Migrantes Refugiados Todos os anos A gente faz Mas esse ano Nós fizemos A estrutura Mais as plataformas Fazendo lives E abordando Essa temática Dessa forma Como Essa live Também está se desenvolvendo Dessa que estamos fazendo Nesse momento Nós também fizemos Algumas Para que a sociedade Civil Ela possa Transcessar Um pouco Acerca Das Dificuldades Mas também Celebrar A solidariedade Nós vivemos Um tempo difícil Mas um tempo De muita esperança De mãos Que se unem A todo momento Eu diria Inclusive Que a A ideia Do Jesus Pelegrino Já diz tudo Com relação A um recado De que a igreja Não poderia Fazer diferente Com esse público Migrante Né Acho que Essa ideia O sino Dá um caminho Que a própria Igreja Da Amazônia Tem Refletido Muito Sobre Isso Lá Tem uma Demanda Um problema Maior Com relação A essa questão Dos Migrantes Naquela Região Roraima Sim Né Ela É A cidade Mais próxima Da fronteira Pacaraima Ainda é a nossa Cidade de fronteira Com a cidade Com Digamos Santa Helena Que é a cidade Venezuelana Então o fluxo Venezuelano Para cá Ele Nos últimos anos Ele se intensificou Muito Nos anos Que eu estava Lá Eram mais Fortes Ainda Né No Brasil Oficialmente Cerca de quase 40 mil Venezuelanos No Brasil No Brasil Como um todo No Brasil Como um todo Sendo que Esse número Ele chega A ser um pouco Mais Dos venezuelanos Que entram Digamos Sem Receber o protocolo De entrada Da polícia Federal Tem entrada Oficial Mas também Tem as outras Entradas Aquilo que eles fazem Fugindo Porque acham Que a polícia Está lá Para barrar E tudo Na verdade É somente Uma entrevista Que gera Depois Posteriormente Esse protocolo De entrada Que vai ser Digamos assim Crucial Para a Verificabilidade Da documentação Posteriormente Desse imigrante Ou refugiado Que vai ser Assim Caracterizado De acordo Com o pedido Que ele vai Formalizar Também Na Na fronteira Então é Um estado Que sofre Muito Porque é um estado Também muito Pobre Né Agora é uma cidade Muito simplória Desculpe Boa Vista É uma cidade Muito simplória Eu achei Vai ser capital Inclusive Ruas ainda Não afastam Faltadas Então as demandas De carência Já são Muito grandes Com as chegadas Com a chegada Dos venezuelanos Então tudo Se triplicou Então As campadas Pelas ruas Nas rodoviárias Nas praças Nas igrejas Então é uma demanda Muito grande Né Comportar É Com O panorama A gente acompanha E vê de longe Realmente Acho Por conta Da fronteira Óbvio Que isso É a porta De entrada Né Mas como O senhor Vou lendo Aqui mesmo No Ceará Já tem Um número Também De venezuelanos Até Ainda Ainda é Eu acho O maior número De africanos De africanos Em virtude Dessa Dessa boa Iniciativa Que teve Governos Federais Do Lula Né Da criação Da Unilab Que é um campo Que atraiu muito Mas A nossa Diocese Aqui Tá E óbvio Que o senhor Junto com outros Tem feito esse trabalho O apoio Por parte Do nosso bispo Existe Acontece Como é que A Diocese Acolhe Esse trabalho Da pastoral É A Diocese Ela É Digamos assim É o chão Né Ela é A base De tudo Para esse trabalho Ser iniciado Com 25 anos De pastoral Migrante Somente aqui Em Fortaleza Nacionalmente 35 Anos Em Fortaleza Ela é Tem já 25 anos Né Então assim A inaugurar Esse tempo De acolhida A partir da igreja A partir Das portas Abertas Da própria igreja Onde o povo De Deus Se reúne Para celebrar Esse A vida De Jesus É muito importante E a Diocese Fortaleza Ela tem Gerado Reflexões E tem Nos acolhido Muito Nesse tempo O Papa Francisco Ele tem Norteado Muitas Reflexões Acerca de Refugiados E Imigrantes Né E não Diferente O nosso Asselístico Também Tem acolhido Norteado Também Reflexões Bem Interessantes Mas também Ações De acolhida Como Nossas 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 Suscitando Em outras Trocas Suscitando Em outros Lugares E a Diocese Também Essa A verificabilidade Também O despertar Da consciência Do povo De Deus Acerca da Presença Dessas Pessoas No meio De nós Eu não tenho Dúvida Freia Só a força Do evangelho Para o trabalho Com os imigrantes Porque não é um trabalho fácil Mas óbvio Que pelo trabalho Que com certeza Se materializa No dia a dia Por exemplo Do senhor A força Que o evangelho Nos sugere Da lembrança De Jesus Pelegrino Do acolhimento Você lembrava Há pouco A postura Do padre Do Papa Francisco E que bom Eu não tenho dúvida Que isso Realmente A postura Desse Papa Recentemente Eu vi Uma reportagem A partir Das irmãs Escalabrinianas É O nome é Eu digo isso Até porque A irmã Idalina Que participa Desse mesmo Grupo Pastoral Ela é Pronto Pronto E aí eu via Justamente Que com o apoio Do Papa Francisco Elas abriam Inclusive Uma casa De acolhimento A mulher Imigrante E lá Em Roma Com o apoio Do Papa Francisco Não tenho dúvida Que o exemplo Que o exemplo Da casa Vai ao mundo O Papa Francisco O Papa Francisco Esse lindo pastor Que tem Nos guiados Num momento como esse Eu diria que O tema da pastoral Do Menos Como é importante Com o senhor São 25 anos Aqui no Ceará Eu mesmo Que acompanho Não sabia que fazia Tanto tempo Porque de fato Esse trabalho Com migrante Com refugiados Que quase sempre Não tenho dúvidas São pessoas Que são acometidas Por ouvir-se De algum direito Algum direito Violado Geralmente São fugitivos Da guerra Dos seus países Em guerra Da fome Ele por si só Já é Um sujeito Que precisa De muito acolhimento E A orientação Portanto Nesse momento Do Papa Francisco Ajuda muito Você lembrava Dessa Dessa tarefa Por exemplo Que é o sonho Eu diria Um sonho assim Uma necessidade De poder ter Uma casa Abrir uma casa Você Óbvio que A pandemia Atravessou tudo Então Como é que era Mesmo esse projeto Eu falava Que era uma casa Na Mentejana É da Diocese É um projeto Que ainda tem Qual é a ideia É um projeto Que ainda tem Vigor A pandemia Ela trouxe a demanda Da Da assistência Às famílias Famílias que já Tinham passado Por nós E já conseguiam Prover seu próprio sustento Vender alguma coisa Alguns já tinham Conseguido A entrada No mercado formal Do trabalho Mas voltaram A vulnerabilidade Que é o que? A necessidade básica Necessidade básica E a iminência Também de perder Até suas próprias casas Aí então Nós Vemos isso Estamos tendo isso Como a nossa Principal urgência Até então Antes A nossa urgência Era uma casa Para que a gente Pudesse ajudar A Roraima Inclusive Nós temos um programa Que se chama Interiorização De imigrantes Refugiados Que é quando a gente Traz esses imigrantes Já com empregos Já formalizados A gente oferece Esse perfil Algumas empresas Por exemplo Durante a pandemia Nós já conseguimos Interiorizar Aqui em Fortaleza Dois grupos De Venezuelanos Metade deles Está trabalhando Numa empresa No Eusebio Outra metade Está trabalhando Por aqui Na cidade de Fortaleza Ele já vem Com Nós formalizamos As entrevistas Na fronteira Nos abrigos As empresas Se interessam Por esses perfis E a gente Traz esses perfis Com a parceria Do Exército E das agências Reguladoras Da ONU E então Aqui Eles têm O meu apoio Na rede Da articulação A gente fica Com eles Alguns dias Numa casa De apoio E depois A gente leva Para as empresas E assim Eles também Alugam suas casas E prosseguem Suas vidas Então A nossa casa O nosso abrigo Seria interessante Por isso Porque a gente Teria a possibilidade De trazer Inclusive Mais pessoas Porque a gente Entende Que o agente social Quando ele Consegue se efetivar No emprego formal Numa atividade formal Então a economia Do Brasil A economia do país Ela melhora Porque ele vai Além de produzir Ele vai consumir E assim por diante Então vai ser Um indivíduo Que vai estar Melhorando Também Digamos Assim A nossa Da nossa Da nossa Economia E socialmente A contribuição E culturalmente Também a contribuição Que um migrante Refugiado Dá É excepcional É tremendo E às vezes A gente se fecha Para as Muito De Bonito Eles E esse Tempo De dificuldades Que a gente Tem Para alimentá-los A gente Vai retomar Esse sonho De termos O nosso abrigo Onde a gente Possa inclusive É oferecer Atividades De cooperativas Alimentares De postura Corte Cabelo Essas questões Assim Que são um sonho Que eu tenho Assim Que eu gostaria De colocar em prática Para ajudá-los E ajudar o nosso país Também Perfeito Aliás o pai Giovanni Que está aqui Acompanhando a nossa live Está destacando aqui O trabalho Da irmã Idalina Giovanni Muito obrigado Por você estar aqui Com a nossa live A princípio aqui Só para dar uma Saudada Nos nossos internautas O Raimundo Que está nos acompanhando A Cláudia Pernambucana A Nayara A Nayara Nossa Sempre Atenta Espectadora Seja Boa noite A Karina A Flaudenia A Lucina Que fez outra Já comentando A Raquel Lauriceia Que bom ter você Na nossa live Eu não tenho dúvida Que nesse momento Que a gente Para com essa situação Da pandemia Isso tem obrigado Todos nós Cristãos A refletir A refletir Sobre o outro A gente tem visto Muitos bons exemplos De que a solidariedade Se fez necessário A gente pensar O mundo A partir da dificuldade Do irmão Eu estou destacando isso Para ele Esse senhor Além de estar na Faixa Oral Do migrante Deve estar experimentando Mas também De um trabalho Como freio De evangelização Na paróquia A palavra de Deus Na evangelização Da vida Da gente Eu não tenho Eu não sou Um especialista Claro que não O senhor Conhece mais Mas essa própria Missão Da evangelização A partir do migrante É na verdade A busca De direitos De igualdade A ideia De que o planeta É a nossa casa O planeta Como um todo Porque a gente No mundo De tanta Às vezes Intolerância Os migrantes Sofrem Intolerância Talvez a pandemia Atravessou o mundo Para lembrar Que o planeta É uma casa De todos Até porque A gente está vendo Lamentavelmente Que a pandemia Começou na China E está em todo o mundo Então muitas vezes Da mesma maneira Que essa coisa Eu fico me lembrando Que os imigrantes Eles sofrem Muita intolerância Onde estão Geralmente fora Da sua terra Obrigado a sair Por conta de uma guerra Por conta da fome Você Um coração Intolerante Faz nos lembrar Que o planeta É a nossa casa É de todos Desculpa Eu não entendi A pergunta Não Eu fiz Mais uma reflexão Porque Como eu estava Lembrando Os imigrantes Falam sempre Tem um documento Da igreja Que fala muito Sobre essa Pertença Ao mundo Como um todo O mundo sendo De Deus É criação De Deus E essas Interligações Que existem Entre as criaturas Tudo que foi criado Por ele E que precisa Saudavelmente Conviver Para corresponder A criação De forma Que o homem Também viva bem Mas realmente É isso É uma esperança Muito grande Que o imigrante Que o imigrante refugiado Tem quando ele sai De sua própria terra Para deixar para trás Sua própria identidade Para deixar para trás Sua cultura Então assim É muito forte Tem uma experiência Que eu vivi De encontrar uma família De sete pessoas Inclusive a Tainá A Jordana Ela está aqui Nessa live Nós trabalhamos lá Na fronteira Lá em Boa Vista E era muito forte Algumas experiências Que a gente tinha De conversas De diálogos Com alguns deles Porque eu tentava Também Acessar o sentimento E entender Por que Deixar para trás Tudo E vir somente Com a roupa do corpo E os filhos Muitas vezes E um deles Me dizia isso Que era a esperança Eu dizia Que olhava Para o horizonte Naqueles 12 dias Que eles caminhavam Na fronteira Até chegar à Boa Vista 9, 12 dias Depende do passo E ele só via esperança E ele precisava Ver no horizonte A esperança Porque a mulher dele E os sete filhos deles Precisavam Deles Precisavam Que ele visse esperança Porque ele precisava Ajudá-los A encontrar Novas Novas oportunidades No tempo Na vida dele E é isso Que eles procuram E é isso Que nós também procuramos Quando estamos Em dificuldade Nós procuramos É no outro É Que ele Quando pedimos ajuda Que ele nos noteie Que ele nos dê Uma palavra de esperança E que nos ajude A encontrar Um novo sentido O preconceito Ele acaba Com esse sentimento O preconceito Ele leva Para o outro lado Ele acaba Com a autoestima Ele faz você Ser marginalizado Ele faz você Ser desumanizado Nós Costumamos Julgar as pessoas Demais Por aquilo que comem Por aquilo que vestem Se são idosos Se não são Como estão A gente normatiza As pessoas Para que as pessoas Se vistam De uma forma Que corresponde Aquilo que a gente Acha que elas Devem Devem se vestir Ou se comportar Então esse mundo Tão normatizado Então acabou Esquecendo A misericórdia Que é própria Dos filhos de Deus E é própria De quem convive E sabe Que no ciclo da vida Nós todos Estamos interligados Através de nossas ações Através daquilo Que a gente Faz Aquilo que a gente Promove Então assim Para mim Acontece isso Com migrantes E refugiados No Brasil Porque nós mesmos Ainda não cuidamos Bem dos nossos filhos Nós não cuidamos Bem de nossas crianças Nossas crianças Estão agora Sem educação Algumas estão nas ruas Nós não cuidamos Bem dos nossos idosos Muitos deles Estão abandonados Nas ruas Ou em asilos Então nós Não cuidamos Bem de nossas mulheres A cada quantos minutos Uma mulher É espancada Uma brasileira Então nós Não cuidamos Bem dos nossos índios A cada 24 minutos Do nosso próprio Povo Do nosso próprio Da nossa própria Casa Então como é que nós Vamos cuidar bem De alguém que chega Para nos visitar Ou trazer Alegria e esperança Para a nossa vida Se a gente não tem Nada a oferecer A nossa própria família A nossa própria casa Brasileira Como é que a gente vai ter Oferecer a oferecer Alguém que vem Então É natural Que se exista isso mesmo O problema é muito grande A própria pandemia Demonstrou isso Quando se tratava De ficar em casa De cuidar do outro Entendeu? A gente A gente Não teve Essa empatia Né? E pagamos E estamos Fazendo isso É verdade Essa questão Da própria Adquirir consciência Tem a ver Com essa Ausência Da Da educação Para a gente Poder Enfrentar Um problema Sanitário Como esta Pandemia E Atenção Mas olha Muita gente Aqui comentando Há pouco Alucinei de Nogueira Fazer um comentário Mais longo Né? De lembrar Do quanto é importante Debater Até debater o tema Porque A situação Do migrante É uma situação Muito dura A Nayar Lembrava aqui De alguma maneira Que até estava Sentimento Chorando A imagemzinha Mas que bom Que a gente Deixa invadir Por esses sentimentos Que nos lembrem Da igualdade Da fraternidade De nós O meu convidado Nós já estamos Caminhando aqui Para 40 minutos De live A ideia Freia Lia Era a gente Poder fazer reflexão Sobre a situação Dos migrantes E refugiados Em meio da pandemia Como que a gente diz assim O mundo está aí Os problemas Estão postos A palavra de Deus A palavra de Deus Nos orienta A ter um coração Acolhedor Para um novo mundo Que a gente possa sair Desse momento Da pandemia Melhor E nesse sentido A situação Em defesa É um tema É um tema É um tema Que pode trazer Grandes bênçãos A nossa vida Afinal de contas Se a gente se humanizar Para bem recebê-los Então a gente vai ser capaz De receber qualquer pessoa Na nossa casa Eu costumo dizer Que é uma mão estendida Quando se trata De migrantes e refugiados Pode mudar a vida De alguém Pode trazer a esperança Que uma mãe Que um pai Precisa Nós temos também Mãos estendidas Que precisam Para as crianças Que ficam desacompanhadas Nesse tempo de pandemia Tantas crianças Vão ficar desacompanhadas Sem suas mães E aqui Sem seus pais Aqui Sem sua família É longe de sua família Migrantes e refugiados Então assim Para mim É um prazer enorme Sempre poder debater E conversar Acerca desse tema Que eu amo muito E queria Me apagar Estar Junto Vivendo E trazendo Também Junto Para a nossa dinâmica Do Brasil Nessas demandas E essas dificuldades Que os migrantes vivem Que os refugiados Vivem também Então se você Se interessou Por esse tema Você que se interessa Por esse tema Quiser nos procurar Para voluntariar Essa Basta falar Com a gente Braços abertos Esperando mais pessoas Que compartilhem Essa ideia Que compartilhem Experiências Que compartilhem Esperança Para que a gente Possa mudar a vida Desse povo Para que a gente Possa também Mudar a vida Do nosso povo O povo brasileiro Que sofre tanto E a você Deixar meus parabéns Por também abordar Um tema como esse E outros temas Que possam trazer Reflexão Politização E educação No nosso país Acho que a gente Precisa muito disso Também que as pessoas Que estão à frente Nossos governantes Também se abram Para orientar As pessoas Na reflexão E na politização Deus te abençoe Te abençoe A todos nós E a todos que participaram Que estão aqui com a gente E muito obrigado 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 Digo eu E digamos Diz todos Freire e Elias Podemos Nessa noite Sermos Nesse momento Tão duro Ser alimentado Das suas palavras Da sua reflexão Paz e bem Para o senhor Muito obrigado Boa noite A todos Os nossos Internautas Até amanhã No próximo ao vivo Abraço grande Paz e bem Muito obrigado Aqui Tomara que a internet Não queira nos aprontar Né Porque na semana passada Ela foi meia cruel Ficou só atrapalhando Mas Pelo visto Hoje ela vai Colaborar Já estou aqui Vendo na minha tela Vamos já ver Como está o som Mas já estamos aqui Com Fluminense 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 Elia Bora ver aqui Ele Você está me ouvindo bem? Tudo bem Estou escutando Está travando bastante Aqui para mim Pois é Começou Mas agora Estava rodando Mas agora Me parece que estabilizou E dentro dessa Desse Deus Deus vai querer Até porque o tema Além De muito Oportuno E a gente está muito feliz Já agradeço O senhor Aceitar o nosso convite Mas eu quero Rapidamente já cumprimentar Todos e todas Que já estão aqui Nos acompanhando E começar imediatamente Que o áudio está bom E a imagem Né? Para ele Você está me ouvindo bem? Estou escutando Acho que vai Estabilizar Vai sim Pois então assim O ao vivo Desta noite Nós Não temos dúvida Que o mundo Foi atravessado Por essa Pandemia É a maior crise Sanitária do século É verdade Mas a gente Costuma dizer Que a vida Segue Foi uma parada Brusca Mas a vida Acontece E diga-se de passagem O Frei Elias Gestrudes É articulador Da rede De atuação Em defesa Da infestão De imigrantes E refugiados Juntamente Com outros Voluntários Que fazem Um trabalho Muito importante Em torno Da pastoral Do migrante Né? E nós vamos Conversar um pouco Justamente Com a situação Desses Imigrantes Ou refugiados Em meio A pandemia Eu não tenho dúvida E aqui eu quero Só contextualizar O Frei Elias Vai falar Um pouco mais Para a gente A solidariedade Tem sido Uma Algo que se destaca Em momentos Como o da pandemia Que bom Me parece que as pessoas Não estou conseguindo Compreender Está ainda Está falhando Muito O meu diálogo Frei Está falhando Bastante Tem minutos Eu não Estou 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 Muito Bem Será que A minha internet Está Ruim Está falhando Aqui Deixa eu Só ver aqui Uma coisa Só um minutinho Eu vou desligar Os meus dados Móveis E ficar Só com a minha Da internet Local Eu estou Ouvindo muito bem Mas então Vamos fazer o seguinte Vamos testar Começando Por uma apresentação Fica à vontade Se apresente Para os nossos Convidados Que estão Nos acompanhando Agora Ok Boa noite Faz bem Poder partilhar Desse momento De aprendizado Também Como eu já disse Para não ser redundante De partilha Com vocês Acerca Tão importante Migrantes E refugiados Então meu nome É Frei Elias Gertrudes Eu sou paraibano Lá de Interesse Por essa temática Depois de uma missão Na fronteira Estou aqui Já há dois anos E lá da fronteira Do Brasil Com a Venezuela Foi que eu fui transferido Aqui para Fortaleza E aqui venho Buscando Articular E ajudar Na articulação Das instituições Das pessoas Das pessoas Das pessoas Da sociedade Civil Dos poderes E se interessa Dinâmica Por essas políticas Relacionadas A migrantes E refugiados Eu faço parte Da pastoral Também dos migrantes Estou um dos colaboradores Eu encabeço Aquilo que a gente Chama de gestão Laboral Acredito Na inserção Efetiva De migrantes E refugiados No que se refere A inserção No mercado Formal De trabalho E assim Possibilitar Que eles possam Desenvolver Uma atividade E assim Também Digamos Que se inserir A partir da dignidade Do respeito Que Uma atividade Laboral Formal Para as pessoas Perfeitamente Eu já fico Lembrando Que o meu Contextualizava Essa situação Do migrante E eu Em época da pandemia Nós sabemos Que desde Meados de março Por contingência De que Na ausência De uma vacina E se deparando Como foi a pandemia O que se mostrou Mais É O migrante São Pessoas Não estou conseguindo Entender Ah sim Agora sim São pessoas Em terras Estranhas Aqui em Portaleza Mesmo A gente vê Muito Aqui no Benfica Alguns Africanos De países Que inclusive Que vieram Fazer a faculdade Os venezuelanos A gente se depara E nós sabemos Que esse povo Se vira Muitas vezes Nos restaurantes Em trabalhos E que todos Foram afetados Como é que vocês Têm se deparado Com a situação Envolvendo Esses migrantes Em Portaleza Migrantes venezuelanos Venezuelanos E outros Que eu estava Lembrando Desses ali Do Benfica Que são jovens De países Da África Africanos A gente vê muito Se virar Em restaurante Nesse setor Que foi o primeiro Que impactou Que fechou E essas pessoas Perderam Essa fonte De renda Lembrando Que é difícil Muitos não Tiveram acesso Ao auxílio Vocês Na pastoral Têm Acolhido Esses Migrantes? Sim Nós temos Dois setores O primeiro setor A gente chama Ele É assim Ele chega A primeira Então Ele Nos procura E nós vemos As demandas iniciais De documentação Muitas vezes Moradia Urgências Emergências Algumas coisas Relacionadas A médicos Se isso for Uma necessidade Não somente A documentação Mas a verificabilidade Daquilo que Corresponde Também Verificamos A necessidade De moradia De alimentação Aí depois Nós trazemos O migrante refugiado Para gestão laboral Onde a gente Confecciona currículo Fazemos Digamos assim Uma análise Uma sondagem Acerca das potencialidades Que ele tem Para ajudá-lo A inserir No mercado de trabalho Fazemos oficinas Para ajudá-lo A se comportar Vimos a questão Da roupa Nas entrevistas Então a gente Monta todo Esse parado Para poder No caso Dos africanos A maioria deles Vieram Aqui Para Fortaleza Especialmente Com um programa Que foi instalado Pelo governo Para a Unilab Programa disso É fracassado É fracassado Bastante No sentido Da assistência Muitos Estão perdendo Suas bolsas De estudo Muitos Não estão Conseguindo Se sustentar Na faculdade Que essas E essas pessoas Estão passando A ter Voltar A vulnerabilidade E por isso Elas passam A ser Nossa demanda Nossa demanda Principal É o migrante Que se encontra Em vulnerabilidade Seja na própria Família Em casa Não está Podendo Prover Seu próprio Sustento Ou aqueles Que se encontram Como eles Estudantes Muitas vezes Vão para a rua E a gente Tenta Ajudar De alguma Forma A gente Entende Que O emprego Formal É importante Mas Existe Atividade Informal Que mais De 90% Deles Praticam Aqui Em Fortaleza Então Diante Da pandemia Você pode Perceber De acordo Que As nossas Demandas Elas Aumentaram Muito Porque Eles Ficaram Impossibilitados De exercer Esse tipo De atividade Os caras Não puderam Vender Nada Não puderam Produzir Nada Para vender Se fosse Uma comida É um material Eletrônico Qualquer coisa E era o que Eles faziam Para poder Sobreviver Pagar Os seus Aluguéis Inclusive Aí então Os aluguéis Começaram Também A ser Demandas Nossas Porque Aí A gente Não quer Que esses Migrantes E refugiados Vão Para a rua Então A gente Precisa Ajudá-los A se manter Nessas casas Muitas vezes São quartinhos Que a gente Tenta Alugar Para eles Para que eles Possam Ficar um pouco Mais protegidos Já que nós Ainda não Temos Uma Casa de apoio Nós ainda Não temos Um abrigo Onde a gente Possa Colocá-los Diante Dessa demanda Mas estamos Lutando Para a reforma De uma casa Que a Arquidiocese Nos cedeu Lá em Messeja Aliás Elias Eu sei Que Essa casa Justamente Até uma Coincidentemente Acho que em Março Você estava Iniciando Um processo De campanha Para poder Recuperar Prepará-la Para cumprir Esse papel Eu fico Lembrando Que Abrir Casas É Uma alternativa De migrante Mas agora O senhor Que faz Esse trabalho De evangelização O senhor Na ausência Da casa O senhor Percebe Que os corações Estão abertos Para a solidariedade Aos migrantes Sim Se falava Muito Que o cearense Ele não Ele tinha Realmente Existe Muito Preconceito Mas Também Não se conhecia Não se conhecia Esse público Quando eu vou Para simpósios Por exemplo Quando eu fui Participar Da ABRH Ceará Aqui Em Fortaleza O povo Perguntava Os empresários Perguntavam E tem refugiado Não será E tem refugiado Em Fortaleza E tem migrantes Estelandos aqui E africanos aqui Então Parecia outro mundo Quando na verdade Nós beiramos Os 10 mil Só aqui 10 mil? Então É uma É o estudo Da faculdade Mais da metade Vem para os estudos E os outros São Digamos Que um fluxo Voluntário Então Então Assim É Isso aconteceu Durante esse tempo De pandemia Eu não posso Eu não posso Levantar Nenhuma queixa Em relação A Sociedade Cearense Aqui De Fortaleza Nós Nós tivemos Grandes Ações E com uma Grande Contribuição Do povo Em relação A essas demandas Então Assim Eu fiquei Muito feliz De observar E não somente As pessoas Estão se interessando Para conhecer O público Para conhecer Essa realidade Mas também Contribuindo Efetivamente Para que O migrante O refugiado Ele possa Se relacionar Ele possa Ser inserido Efetivamente Naquilo 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 Ele merece Com as Potencialidades Que ele Tem Não por Um desencargo De consciência Nem piedosismo Nem Nada parecido Mas sim Por aquilo Que ele traz E é A força E a esperança Que motiva-os A contribuir Para que o nosso Brasil Ele seja Mais bonito Muito bem Elefra Ele Já tem aqui Uma A pessoa Que estão Acompanhando Agora mesmo Há pouco Entrou aqui O G.I. O Cajui Seja bem-vindo Alucinei De Nogueira Estava Destacando Um trabalho Lindo Obviamente Fazendo referência A gente sabe Que Hoje é uma equipe De voluntários O senhor Particularmente É da paróquia De Nossa Feira das Dores Ali no Otávio Bom fim Faz esse trabalho A partir da paróquia Lógico Mas Na Diocese Provavelmente Com uma equipe Que se integra De outros De outros locais E deve ser um trabalho Realmente muito Muito necessário Aliás Eu queria Nesse sentido A gente sabe Que a igreja Nesse ano Se trabalha O tema Do sínodo No sentido De que O sínodo Com certeza A igreja Da Amazônia Particularmente Tem trabalhado Né O caminho Como um caminho Daqui a pouco Eu quero Perguntar um pouco Sobre essa experiência Lá em Roraima Mas 20 de junho Aliás É uma data Relacionada ao tema Dos migrantes E refugiados É o dia mundial É o dia mundial Eu acho Dos refugiados Foi domingo Foi domingo Agora Ontem 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 As igrejas Celebraram Lá Particularmente Na paróquia Na cela das dores Nós fizemos Uma semana Dedicada A semana Do migrantes Refugiados Todos os anos A gente faz Mas esse ano Nós fizemos Mais as plataformas Fazendo lives E abordando Essa temática Dessa forma Como essa live Também está se envolvendo Acho que estamos Fazendo nesse momento Nós também fizemos Algumas Para que a sociedade Civil Ela possa Transcessar Um pouco Acerca Das Dificuldades Mas também Celebrar A solidariedade Nós vivemos Um tempo difícil Mas um tempo De muita esperança De mãos Que se unem A todo momento Eu diria Inclusive Que a A ideia Do Jesus Pelegrino Já diz tudo Com relação A um recado De que a igreja Não poderia Fazer diferente Com esse público Migrante Acho que Essa ideia O sino É um caminho Que a própria Igreja da Amazônia Tem Refletido muito Sobre isso Lá Lá Tem uma Uma demanda Um problema Maior Com relação A essa questão Dos migrantes Naquela região Roraima Sim Ela É Roraima Existe Prova Vista É a cidade Mais próxima Da fronteira Pacaraima Ainda é a nossa Cidade de fronteira Com a cidade Com Digamos Santa Helena Que é a cidade Venezuelana Então o fluxo Venezuelano Para cá Ele Nos últimos anos Ele se intensificou Muito Nos anos que eu estava lá Eram mais fortes ainda No Brasil Oficialmente Cerca de quase 40 mil Venezuelanos No Brasil No Brasil Como um todo No Brasil Como um todo Sendo que esse número Ele chega A ser um pouco Mais grande Dos venezuelanos Que entram Digamos Sem Receber o protocolo De entrada Da Polícia Federal Tem Entrada oficial Mas também tem As outras Entradas Aquilo que eles fazem Fugindo Porque acham Que a polícia Está lá Para barrar E tudo Na verdade É somente Uma entrevista Que gera Depois Posteriormente Esse protocolo De entrada E vai ser Digamos assim Crucial Para a verificabilidade Da documentação Posteriormente Desse migrante Ou refugiado E vai ser assim Caracterizado De acordo Com o pedido Que ele vai formalizar Também Na fronteira Então é Um estado Que sofre muito Porque é um estado Também muito pobre Né Roraima É uma cidade Muito simplória Desculpa Boa Vista É uma cidade Muito simplória Eu achei Para ser capital Inclusive Ruas ainda Não afaltadas Então as demandas De carência Já são muito grandes Com a chegada Dos venezuelanos Então tudo Se triplicou Então Acampadas Pelas ruas Nas rodoviárias Nas praças Nas igrejas Então é uma demanda Muito grande Comportar Esse panorama A gente acompanha E vê de longe Realmente Acho que Por conta da fronteira Óbvio que isso É a porta de entrada Né Mas como o senhor Lembrava Aqui mesmo No Ceará Já tem um número Também de venezuelanos Até bem por cento Ainda é Eu acho O maior número São de africanos Em virtude Dessa Dessa boa Iniciativa Que teve Governos Federais Do Lula Né Da criação Da Unilab Que é um campo Que atraiu muito Mas A nossa diocese Aqui Tá E óbvio que o senhor Junto com outros Tem Feito esse trabalho O apoio Por parte Do nosso bispo Existe Acontece Como é que A diocese Acolhe esse trabalho Da pastoral É A diocese Ela é Digamos assim É o chão Né Ela é A base De tudo Pra esse trabalho Ser iniciado Com 25 anos De pastoral Imigrante Somente aqui Em Fortaleza Nacionalmente 35 anos De fundação Aqui em Fortaleza Ela tem Já 25 anos Então assim A inaugurar Esse tempo De acolhida A partir da igreja A partir Das portas Abertas Da própria igreja Onde O povo de Deus Se reúne Pra celebrar Esse A vida De Jesus É muito importante E a arquidiocese De Fortaleza Ela tem Gerado Reflexões E tem Nos acolhido Muito Nesse tempo O Papa Francisco Ele tem Norteado Muitas Reflexões Acerca de Refugiados E imigrantes Né E não Diferente O nosso Assebisco Também Tem acolhido Norteado Também Reflexões Bem interessantes Mas também Ações De acolhida Como Nossas Nossas próprias Suscitando Em outros Lugares Da arquidiocese Também Essa A verificabilidade Também O despertar Da consciência Do povo De Deus Acerca da presença Dessas pessoas No meio De nós Eu não tenho Dúvida Freia Lia Que Só a força Do nosso Do evangelho Né Para o trabalho Com os imigrantes Porque não é um trabalho Fácil Mas óbvio Que pelo trabalho Que com certeza Se materializa No dia a dia Por exemplo Do senhor Né A força que o evangelho Nos sugere Da lembrança De Jesus Pelegrino Do acolhimento Você lembrava Ela é Pronto Pronto E aí eu via Justamente Que com o apoio Do Papa Francisco Elas abriam Inclusive Uma casa De acolhimento A mulher Imigrante Lá em Roma Com o apoio Do Papa Francisco Não tenho dúvida Que o exemplo Da casa Vai ao mundo Né O Papa Francisco Que esse lindo Pastor Que tem Nos guiados Num momento Como esse Eu diria Que o tema Da pastoral Do migrante Você nos Como é importante Com o senhor São 25 anos Aqui no Ceará Eu mesmo Que acompanho Não sabia Que fazia Tanto tempo Né Porque de fato Esse trabalho Com o migrante Com o refugiado Que quase sempre Não tenho dúvida São pessoas Que são acometidas Por ouvir-se De algum direito Algum direito violado Geralmente são Fugitivos da guerra Dos seus países Em guerra Da fome Ele por si só Já é Um sujeito Que precisa De muito acolhimento E A orientação Portanto Nesse momento Do Papa Francisco Ajuda muito Você lembrava Dessa Dessa tarefa Por exemplo Que é o sonho Eu diria Um sonho assim Uma necessidade De poder ter Uma casa Abrir uma casa Você Óbvio que A pandemia Atravessou tudo Então Como é que era Mesmo esse projeto Eu falava Que era uma casa Na Messejana É da Diocese É um projeto Que ainda tem Qual é a ideia O projeto Ainda está em esgor A pandemia Ela trouxe a demanda Da Da assistência Às famílias Famílias que já Tinham passado Por nós E já conseguiam Prover seu próprio sustento Vender alguma coisa Alguns já tinham Conseguido a entrada No mercado formal Do trabalho Mas voltaram A vulnerabilidade Que é o que? A necessidade básica Necessidade básica E a iminência Também de perder Até suas próprias casas Aí então Nós Vemos isso Estamos tendo isso Como a nossa Principal urgência Até então Antes A nossa urgência Era uma casa Para que a gente Pudesse ajudar Roraima Inclusive Nós temos um programa Que se chama Interiorização De imigrantes Refugiados Que é quando a gente Traz esses imigrantes Já com empregos Já formalizados A gente oferece Esse perfil Algumas empresas Por exemplo Durante a pandemia Nós já conseguimos Interiorizar Aqui em Fortaleza Dois grupos De Venezuelanos Metade deles Está trabalhando Numa empresa No Eusebio Outra metade Está trabalhando Por aqui Na cidade de Fortaleza Ele já vem Com Nós formalizamos As entrevistas Na fronteira Nos abrimos As empresas Interessam Por esses perfis E a gente Traz esses perfis Com a parceria Do Exército E das agências Reguladoras Da ONU E então Aqui Eles têm O meu apoio Na rede Da articulação A gente fica Com eles Alguns dias Numa casa De apoio E depois A gente leva Para as empresas E assim Eles também Alugam suas casas E prosseguem Suas vidas Então A nossa casa A nossa abrigo Seria interessante Por isso Porque a gente Teria possibilidade De trazer inclusive Mais pessoas Porque a gente Entende Que o agente social Quando ele Consegue se efetivar No emprego formal Na atividade formal Então a economia Do Brasil A economia do país Ela melhora Porque ele vai Além de produzir Ele vai consumir E assim por diante Então vai ser Um indivíduo Que vai estar Melhorando Também Digamos Assim A Da nossa Da nossa Economia E socialmente A contribuição E culturalmente Também a contribuição Que um migrante Refugiado Dá É excepcional É tremendo E às vezes A gente se fecha Para as Muito E esse tempo De dificuldades Que a gente tem Para alimentá-los A gente vai Retomar Esse sonho De termos O nosso abrigo Onde a gente Possa inclusive É oferecer Atividades De cooperativas Alimentares De postura Corte Cabelo Essas questões Assim que São um sonho Que eu tenho Assim que eu gostaria De colocar em prática Para ajudá-los E ajudar O nosso país Também Perfeito Aliás o pai Giovanni Que está aqui Acompanhando Nossa live Está destacando Aqui O trabalho Da irmã E da Lina Giovanni Muito obrigado Por você estar Aqui com a nossa live Aprodito aqui Só para dar uma Saudada nos nossos Internautas O Raimundo Que está nos acompanhando A Cláudia Pernambucana A Nayara A Nayara Nossa Sempre atenta Espectadora Seja Boa noite Nayara A Karina A Flaudenia A Lucina Que fez outra Já começando A Raquel Lauriceia Que bom ter você Na nossa live Eu não tenho dúvida Que nesse momento Que a gente se depara Com essa situação Da pandemia Isso tem obrigado Todos nós Cristãos A refletir A refletir Sobre o outro A gente tem visto Muitos bons exemplos De que a solidariedade Se fez necessário A gente pensar O mundo A partir da dificuldade Do irmão Eu estou destacando isso Para ele Esse senhor Além de estar na pastoral Do migrante Deve estar experimentando Mas também De um trabalho Como freio De evangelização Na paróquia A palavra de Deus Na evangelização Da vida Da gente Eu não tenho Assim Eu não sou Um especialista Claro que não O senhor Conhece mais Mas essa própria Missão Da evangelização A partir do migrante É na verdade A busca De direitos De igualdade A partir da ideia De que o planeta É a nossa casa O planeta Como um todo Porque a gente No mundo De tanta Às vezes Intolerância Os migrantes Sofrem Intolerância Talvez a pandemia Atravessou o mundo Para lembrar Que o planeta É uma casa De todos Até porque A gente está vendo Lamentavelmente Que a pandemia Começou na China E está em todo mundo Então muitas vezes Da mesma maneira Que essa coisa Eu fico me lembrando Que os imigrantes Eles sofrem Muita intolerância Onde estão Geralmente Fora da sua terra Obrigado a sair Por conta de uma guerra Por conta da fome Você Um coração Intolerante Faz nos lembrar Que o planeta É a nossa casa É de todos Desculpa Eu não entendi A pergunta Não, eu fiz Mais uma reflexão Porque Como eu estava Lembrando Os imigrantes Falam sempre Tem um documento Da igreja Que fala muito Sobre essa Pertença Ao mundo Como um todo O mundo sendo De Deus Criação de Deus E Essas interligações Que existem Entre as criaturas Tudo que foi criado Por ele E que precisa Salvavelmente Conviver Para corresponder A criação De forma Que o homem Também viva bem Mas realmente É isso É uma esperança Muito grande Que o migrante Refugiado tem Quando ele sai De sua própria terra Para deixar Para deixar para trás Sua própria identidade Para deixar para trás Sua cultura Então assim É muito forte Tem uma experiência Que eu vivi De encontrar Uma família De sete pessoas Inclusive a Tainá De rodando Ela está aqui Nessa live Nós trabalhamos Lá na fronteira Lá em Boa Vista E era muito forte Algumas experiências Que a gente tinha De conversas De diálogos Com alguns deles Porque eu tentava Também Acessar o sentimento Entender Por que Deixar para trás Tudo E vir somente Com a roupa do corpo E os filhos Muitas vezes E um deles Me dizia isso Que era a esperança Eu dizia Que eu olhava Para o horizonte Naqueles doze dias Que eles caminhavam Na fronteira Até chegar à Boa Vista Nove, doze dias Depende do passo E ele só via esperança E ele precisava Ver no horizonte A esperança Porque a mulher dele E os sete filhos deles Precisavam Deles Precisavam Que ele visse esperança Porque ele precisava Ajudá-los A encontrar Novas Novas oportunidades Novo tempo Na vida dele E é isso Que eles procuram E é isso Que nós também Procuramos Quando estamos Em dificuldade Nós procuramos É no outro Que ele Quando pedimos ajuda Que ele nos norteie Que ele nos dê Uma palavra de esperança E que nos ajude A encontrar Um novo sentido O preconceito Ele acaba Com esse sentimento O preconceito Ele leva Para o outro lado Ele acaba Com a autoestima Ele faz você Ser marginalizado Ele faz você Ser desumanizado Nós Costumamos Julgar as pessoas Demais Por aquilo que comem Por aquilo que vestem Se estão idosos Se não são Como estão A gente normatiza As pessoas Para que as pessoas Se vistam De uma forma Que corresponde Àquilo que a gente Acha que elas Devem Se vestir Ou se comportar Então esse mundo Tão normatizado Acabou esquecendo A misericórdia Que é própria Dos filhos de Deus E é própria De quem convive E sabe Que no ciclo da vida Nós todos Estamos interligados Através de nossas ações Através daquilo Que a gente Faz Aquilo que a gente Promove Então assim Para mim Acontece isso Com migrantes Ser refugiados No Brasil Porque nós mesmos Ainda não cuidamos Bem dos nossos filhos Nós não cuidamos Bem de nossas crianças Nossas crianças Estão agora Sem educação Algumas estão Nas ruas Nós não cuidamos Bem Dos nossos idosos Muitos deles Estão abandonados Nas ruas Ou em asilos Então nós Não cuidamos Bem de nossas mulheres A cada quantos minutos Uma mulher É espancada Uma brasileira Né Então nós não cuidamos Bem dos nossos índios A cada 24 minutos Do nosso próprio Povo Do nosso próprio Da nossa própria casa Então como é que nós Vamos cuidar bem De alguém que chega Para nos visitar Ou trazer Alegria e esperança Para a nossa vida Se a gente não tem nada A oferecer A nossa própria família A nossa própria casa brasileira Como é que a gente vai ter A oferecer Alguém que vem Então É natural Que se exista isso mesmo O problema É muito grande Né A própria pandemia Demonstrou isso Quando se tratava De ficar em casa De cuidar do outro Entendeu A gente Não teve essa empatia Né E pagamos E estamos Pagando um alto preço É verdade Essa questão Da própria Adquirir consciência Tem a ver Com essa ausência Né Da Da educação Para a gente poder Enfrentar um problema Sanitário Como esta pandemia E Atenção Mas olha Frelia Muita gente aqui Comentando Há pouco Alucinei de Nogueira Fazer um comentário Mais longo Né De lembrar Do quanto é importante Debater Até debater o tema Porque a situação Do migrante É uma situação Muito dura A Nayar Lembrava aqui De alguma maneira Que até estava Chorando Mas que bom Que a gente Deixa invadir Por esses sentimentos Que nos lembrem Da igualdade Da fraternidade De nós O meu convidado Nós já estamos Caminhando aqui Para 40 minutos De live A ideia Frelia Era a gente Poder fazer Essa reflexão Sobre a situação Dos migrantes E refugiados Em meio da pandemia Como quem diz assim O mundo está aí Os problemas Estão postos A palavra de Deus Nos orienta A ter um coração Acolhedor Para um novo mundo Que a gente possa sair Desse momento Da pandemia Melhor E aí Nesse sentido Eu quero lhe agradecer Por ter vindo Conversar Com a gente Conosco Nesse ao vivo E quero que você Óbvio Faça suas despedidas Muito grato Quero agradecer aqui A muita gente Que está passando O Otaviana Acabou de entrar O João O João Aglaíl Mas Com você As suas considerações Meu querido Freia Lia Freia Lia Só para lembrar É articulador Da rede de atuação Em defesa E infestão De imigrantes E refugiados Em Fortaleza É da paróquia Para bem Recebê-los Então a gente Vai ser capaz De receber Qualquer pessoa Na nossa casa Costumo dizer Que é uma mão Estendida Quando se trata De imigrantes Refugiados Pode mudar A vida de alguém Pode trazer A esperança Que uma mãe Que um pai Precisa Nós temos Também Mãos estendidas Que precisam Para as crianças Que ficam Desacompanhadas Nesse tempo De pandemia Tantas crianças Vão ficar Desacompanhadas Sem suas mães E aqui Sem seus pais Aqui Sem sua família É longe De sua família Migrantes E refugiados Então assim Para mim É um prazer Enorme Sempre poder Debater E conversar Acerca desse tema Que eu amo Muito E queria Me atrasar Junto Vivendo E trazendo Também Junto Para a nossa Dinâmica Do Brasil Nessas demandas E essas dificuldades Que os migrantes Vivem Que os refugiados Vivem também Então se você Se interessou Por esse tema Você que se interessa Por esse tema Quiser nos procurar Para voluntariar Basta falar Com mais Somos de Braços abertos Esperando mais pessoas Que compartilhem Essa ideia Que compartilhem Experiências Que compartilhem Esperança Para que a gente Possa mudar A vida desse povo Para que a gente Possa também Mudar a vida Do nosso povo O povo brasileiro Que sofre tanto E a você Deixar meus parabéns Por também abordar Um tema como esse E outros temas Que possam trazer Reflexão Politização E educação No nosso país Acho que a gente Precisa muito disso Também que as pessoas Que estão à frente Nossos governantes Também se abram Para orientar as pessoas Na reflexão E na politização Deus te abençoe Te abençoe A todos nós E a todos que participaram Que estão aqui com a gente E muito obrigado Obrigado Digo eu E digamos Diz todos Freire Podemos Nessa noite Sermos Nesse momento Tão duro Ser alimentado Das suas palavras Da sua reflexão Paz e bem Para o senhor Muito obrigado Boa noite A todos Os nossos Internautas Até amanhã Num próximo ao vivo Abraço grande Beijo Paz e bem Muito obrigado Tchau 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 Tchau